Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, mas é que aprendi É, na vida a gente tem que entender Que um nasce e praxe o trem Enquanto o outro vem Tchurururururú Tchururururú Tchurururururú Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão pra viver Ter na vida algum motivo pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul de amor do mal Tchururururú 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 Tchurururururú Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão pra viver Vem, na vida algum motivo pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul de amor do mal Tchurururú Tchururururú Tchurururur High